Um dia bastante juvoso e ventoso como vocês podem ver, mas isso não impida que podamos fazer um churrasco, pois a receita que vou fazer hoje é muito, muito boa. Vou fazer uma provoleta, ou queijo provolone, recheado. Vamos nessa, galera! Primeiro passo, refogar. Mas antes, gente, não esqueçam de conferir os ingredientes embaixo na minha descrição. Para refogar, vamos precisar de uma chapa aqui, uma chapa. Vocês também podem usar uma panela se vocês quiserem, mas uma chapa eu vou usar agora, que entra mais rápido e mais efetivo. Vamos colocar na chapa a cebolinha e eu escovo o melo primeiro. E aí 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 E aqui nossos provolones que agora vou a colocar aí na grelha, então portantes, primeira coisa, Vou colocar somente um e a ideia é que fique máximo 30 segundos Somente para que suje um pouquinho E o que vai acontecer depois com isso É que os ingredientes vão grudar mais facilmente Se vão aderir mais facilmente ao provolone, ao queijo provolone Então, vamos nessa! Agora que já aconteceram 30 segundos, vou colocar aqui o regenho que já fiz Para o provolone Está um pouquinho suave, então está perfeita para poder colocar o regenho aqui Vamos colocar! Agora, vou colocar a outra fatia aqui da provoleta, de queijo provolone 30 segundos, 45 segundos máximo para que fique aí de novo suando E depois poder grudar aí, poder grudar Nessa maravilha que vocês estão vendo agora aí Vamos lá! Vamos lá! E olhem só aí, olhem aí Isso já não é agora um queijo provolone, não é provoleta rejada É uma burka de provoleta Então, o que vamos fazer agora Gente, vamos colocar isso a fogo forte A mesma coisa, 30 segundos, 40 segundos máximo Vamos voltar, vamos voltar, vamos girar Depois também, 30 segundos, 40 segundos e depois vamos colocar os perros um pouquinho mais acima Para que se possa fazer um pouquinho mais a fogo lento 7 minutinhos, 7 minutinhos, 5 minutinhos por lado Viramos, mesma coisa e depois vamos degustar essa maravilha nossa! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Faltam 3 minutinhos somente para poder pegar nossa provoleta rejinha E vou aproveitar de fazer um vinagrete simples, mas muito, muito bom Lembre-se que está aí embaixo na descrição Aproveitei de defumar um limão Vou pegar aqui Defumado E bem simples Venha aí Colocamos 3, 4 segundos de azeite de oliva Suco de meio limão Suco de meio limão E por último Uma pichadinha de pimenta do reino Revoltamos E pronto Está feito Momento da verdade Vamos acortar nossa provoleta rejeada Nosso queijo provolone Que parece mais um hambúrguer, mas tudo bom Vamos acortar e provar Vamos ao passo a passo Aqui Vamos lá Vamos ao passo A borboleta foi um completo sucesso, vocês podem ver aí, acabou. A gente acabou com toda a borboleta, foi muito, muito boa. Então, não esqueçam aí de inscrever-se aí acima, curtam aí meu vídeo, falem com seus amigos e amigas e quiserem uma nova receita, temos mais carvão, mais linha e vou aproveitar de fazer uma nova receita. Então, conferem nosso próximo vídeo. Todas as semanas eu vou estar subindo uma nova receita, o mais importante é que vocês curtam e aproveitem com sua família e amigos. Tchau. Tchau. Tchau.